Tudo Começou Para o meu cai Tudo Começou Há um tempo atrás Na ilha do sol O destino te mandou De volta Para o meu cai No coração ficou Lembranças de nós dois Como ferida aberta Como tatuagem Oh, Mila Mil e uma noite de amor com você Na praia, num bar, no farol apagado Num moinho abandonado Em mar grande alto astral Lá em Hollywood pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo Vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Tudo Começou Há um tempo atrás Na ilha do sol O destino te mandou De volta Para o meu cai Tudo Começou Há um tempo atrás Na ilha do sol O destino te mandou De volta Para o meu cai No coração ficou Lembranças de nós dois No coração ficou Lembranças de nós dois Como ferida aberta Como tatuagem Oh, Mila Oh, Mila Mil e uma noite de amor com você Na praia, num bar, no farol apagado Num moinho abandonado Em mar grande alto astral Lá em mar grande alto astral Lá em Hollywood pra de tudo rolar Lá em Hollywood pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo Vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Na ilha do sol Na ilha do sol Oh, Mila Mil e uma noite de amor com você Na praia, num bar, no farol apagado Num moinho abandonado Em mar grande alto astral Lá em Hollywood pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo Vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Oh, Mila Mil e uma noite de amor com você Na praia, num bar, no farol apagado Num moinho abandonado Em mar grande alto astral Lá em Hollywood pra de tudo rolar Lá em Hollywood pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo Vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Vendo a noite Brown Vendo a noite Vendo a noite